Vamos guardir, ajuda os ambulantes, o que vocês querem ver? Sangue! Pode pá, e hoje vai jorrar, o sangue na tua cara Meu parceiro, hoje vou te escoachar Porque cê sabe mano, hoje eu te dou uma peia Cê de águas lindas, hoje fica água feia Porque cê tá ligado parceiro, hoje ela fica suja Porque cê sabe parceiro, tu é imundo E é desse jeito, bonde dos vagabundo Daqui a pouco eu vou ali, tua mãe já tá de luto Então bora lá, já tô rimando Que no verso cê sabe, eu sou mais insano Porque cê tá ligado, daqui tu já some É tipo bateria de iPhone e eu vou acabar contigo Eu até errei, me ajuda meu mano, te escoachei Calma aí meu mano, que eu já chego improvisando No verso que é mais insano e eu já tô te escoachando de novo Calma lá, que eu vou rimar Já tô nervoso, então pode ir pra Calma, calma que eu vou até dançar aqui Vou mandar um break dance e eu te escoacho no free Então vai, que eu tô rimando cego mais insano Vai ser foder Então assim, eu continuo até rimando Se ele falou, eu não tô nem aí Continuo improvisando mesmo Pra que até janeiro, tá achando ruim Vai tomar no meio do seu regu Então vai assim, que eu sou muito legal Não sei se acabou o beat instrumental Já falei, tem duas horas que acabou e você tá rimando Oxe, eu continuo bem Então esse foi o ataque do Eduardo Direito de resposta do Griot 45 segundos, pode ir Pode ir, o que você quer puxar Pode puxar, Lê Você tá me olhando no brilho Eu era da igreja e fechei com o angante O que vocês querem ver? Na rima você dança Mas você não dança break Era pra atacar o Griot Mas tu atacou, foi o beat make Vai ser Cai na roda sansara Eu sou de aguas ida Matando boy de águas clara Pode crer que é pesado Rap de verdade Esse aqui é o Eduardo Bateu de frente com o Griot Mas já se fudeu É Eduardo Mas nunca vai ser o Eduardo Tadeu Pode crer, muita ideologia e ideoplastia Vou fazendo a poesia Verso tipo anarquia Cê fica tipo assim na mesa de autopsia O hip hop tá lá, cê tá ligado E o povo gosta Eu não sei se faz Chama o Zen e o Griot O rap no UiM Ele bro, desfribilador Isso mesmo E o rap quem sabe ressuscitou Rap resistência contra os boy e os doutor Mas enquanto isso a vaidade é o que gera Rap de verdade Isso mesmo no meio da guerra Aí a família, barulho pro primeiro round Começando por quem terminou Se tu achou que Griot MC foi superior Barulho e mão pra cima Se tu achou o contrário E achou que foi Eduardo Barulho e mão pra cima Com vocês mais Griot Jurados 3, 2, 1 no Griot Oito no Griot Griot, zero Griot e volta Eu esqueci os gritos todos Mentira, mentira, mentira Lembrei Loli é desgramada, visualiza e não responde O que vocês querem ver? Sangue Ela não te respondeu porque tu não é rimador Você queria no Instagram a Loli uns 20 seguidor Mas aí parceiro você chegou com um rap ridículo Não quero seguidor Jesus tinha 12 discípulos Mas no meio disso tinha um traidor E você dando a bunda pra ganhar 10 cigadores Seguidor pode crer que eu vou no flow na levada Eu quero que se foda a fama é rap de quebrada Rap de quebrada que é de quebra Já favela, tô rimando Tifatio, não é muito tipo a mutiçarela Mortandela, é Irmão, não sei se você gosta Não é Eduardo Tadeu Essa porra é Eduardo Costa Ei, mano, eu rimo sem medo Eduardo Costa Sai do rap e vai pro sertanejo Antigamente o sertanejo Tinha consciência Hoje em dia tu só fala Picunha e sofrência Aparência, rap Expansão da consciência Te trago no rap E a verdadeira essência Uuuu Isso é parada Vamos lá Direito de resposta Eduardo Isso é batalha de MC Isso é batalha do museu Um atacou, tu responde O que vocês querem ver? Sangue Foi da rolê de fusquinha Voltei, foi de Mustang O que vocês querem ver? Sangue Calma aí então, meu mano Que eu rimo sem migué É a batalha que é minha Então ataco quem eu quiser Pode ir pá Que eu vou te esculachar Porque cê sabe aí, meu mano Que hoje eu vou te quebrar Porque cê sabe Rimou aqui na sagacidade Eu sou boy de águas claras Mas mantenho minha humildade Porque cê sabe, meu mano Mantendo a humildade Mas eu tenho roubo Porque eu trabalho Desde os oito anos de idade Calma lá Que eu posso até travar Eu trabalho pra ter um futuro E me sustentar E você pode crer Que hoje eu vou te bater E se você não aguentar Eu vou mandar eu proceder E calma lá Que eu esqueci o que eu ia falar Mas você sabe Que hoje eu vou te quebrar E pode crer Que daqui eu não tô rasteiro E aí por favor Alguém grita terceiro Barulho pra bater Eu ainda dei tempo De me gritar terceiro Então começando Por quem terminou Tu achou que Eduardo é MC Foi esperou Barulho e mão pra cima Agora se tu achou o contrário Tu achou que foi Griot é MC Barulho e mão pra cima Com vocês mais Griot jurados 3, 2, 1 Griot Bota no Griot Griot 2, 2, 0 Griot próximo E aí